Bom de Papo 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 ai doutor, eu estou tão deprimida, ele fala, deprimida e gorda, quer dizer, já desafinou o relacionamento, ou senão aquela senhora, nunca, Deus me livre, que isso seja eternamente uma forma de piada, só uma analogia, ou aquela senhora que vira-se para o médico e diz, doutor, eu estou me sentindo gorda, feia, velha, flácida, enrugada, o que será que eu tenho? O médico respondeu, razão, quer dizer, acabou o relacionamento. Agora, no quesito, o humor que provoca, mau humor que provoca doenças, quais são os tipos de doenças causadas por mau humor? Hipertensão arterial, o indivíduo mau humorado, a pressão dele começa a subir, por quê? Porque o indivíduo mau humorado, ele libera muita adrenalina e a adrenalina aumenta a força cardíaca. Segundo, o indivíduo mau humorado perde a capacidade de concentração, porque a adrenalina não foi feita para concentração, a adrenalina é um mecanismo de defesa, de luta e de fuga. Terceiro, insônia, que também mantém o indivíduo no estado defensivo. E o principal, a principal dessas doenças, queda do sistema imunológico, mau humor pode provocar câncer. João, por quê? Porque o bom humor, ele desarma o corpo e o espírito, ele desarma a vigilância. E quando você está humorado, você está num estado de defesa, você está defensivo. Você aumenta o gasto de energia e esse gasto de energia vai comprometer o sistema imunológico e comprometendo o sistema imunológico, Então, automaticamente, você poderá mais tarde precisar dele e não tem. E aí que uma celulazinha atípica, cancerosa, vai tomar conta de você. O nosso bate-papo, Rocinho... Não, não bate-papo não, né? É, o nosso bate-papo, ele tem que se centrar em três coisas. Três coisas a grosso modo. Nós temos três neurotransmissores que a nossa doutora sabe melhor do que eu, farmacêutica sabe melhor do que eu. Adrenalina, serotonina e dopamina. Adrenalina é o neurotransmissor da defesa, do instinto de luta ou fuga. Um indivíduo puxa uma arma para você e você estimula a suprarenal aqui a fabricar adrenalina. A adrenalina vai lá no pâncreas e estimula a insulina. A insulina vai na célula, queima a glicose. Queima a glicose para gerar energia para você lutar e fugir. Isso é o instinto. Isso é luta e fuga. Então, a adrenalina é um neurotransmissor defensivo. A serotonina é o neurotransmissor da cognição, da inteligência. É impressionante. A serotonina é aquele neurotransmissor que você usa para raciocinar, para pensar rápido, para resolver um problema, para resolver uma prova, para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. E a dopamina, que é a nossa querida, é o nosso querido neurotransmissor, é o neurotransmissor do humor, é o neurotransmissor do riso. É impressionante a importância da dopamina. A dopamina é aquela situação na qual nos relaxa, desarma o nosso espírito e nós estamos entregues a um estado de relaxamento total que nos dá prazer. Incrível que a dopamina é o neurotransmissor do riso, então do humor. Riso e humor. Humor gera riso. Agora, presta atenção. Riso não é graça. Não precisa perguntar nada. Riso não é graça. Eu sou um quilômetro para fazer uma pergunta e não gostei. Olha bem, Rocine, graça. Graça. Engraçado não é o cara que faz rir? É. Não é graça, não é bênção? É. Então, Nossa Senhora das Graças, graças a Deus. Então, o humor faz rir, o humor é espiritual e o humor é sexual. Por que o humor é sexual? Olha, meu Deus, fertilizar é ejacular, ejacular é gozar, gozado é engraçado. Olha como é que o humor tem relação com a sexualidade. Não, peraí, o senhor só vai falar isso agora no próximo bloco. É porque eu preciso desses três neurotransmissores. Ah, então eu estou concluindo, estou concluindo. Sim, eu preciso deles três para falar da relação doença com humor, porque está sempre relacionado a ser outro bloco. Se a gente for falar tudo desse aqui, ele vai acabar um pouco, vai ser um bloco, vamos. Deixa para, no próximo bloco você faz a pergunta, porque ele, se você já viu que você faz a pergunta, ele já emenda tudo. Emenda a resposta. Então, vamos no bom humor com o Antônio Escorro, já que a gente está tratando de humor. Vamos dar uma risada, mais uma risada com o Antônio Escorro. A Cunha, menina! Eita, rapaz, por conta desse negócio da febre amarela, os macacos resolveram mudar de lugar, né? E começaram a andar um bando de macacos assim, aí viram o Jegzinho, Reinaldo Jumequini. Ia passando, os macacos resolveram, cinco macacos subindo no lombo de Reinaldo Jumequini, do Jeginho, e foram em cima do lombo dele. Onde chegou no Turiango Mineiro, aí o Jeg sentiu o cheiro de uma jumentinha no cio, lá embaixo, rapaz, debaixo da serra, assim. Aí sentiu aquele negócio e armou, né? Quando o Jeg se armou, desceu, desembestado a ladeira, um dos macacos pegou, desceu, olhou, voltou e disse, Eita, rapaz, vamos descer todo mundo! Por quê, homens? O freio de mão soltou! Pô, isso tá perdendo pra doutor João hoje, viu? Agora eu vou aqui servir o café cafuso pro doutor João. Doutor João, o café melhora o humor? Melhora, melhora, porque o café, ele aumenta a serotonina, então ele aumenta a cognição e carrega prazer também. É, gente, que notícia boa, tá vendo? Toma o seu cafuso aí pra aumentar o seu humor, melhorar o seu humor. E o nosso café cafuso tá cada vez melhor, vai tomando o seu cafuso aí, vai tomando o nosso aqui, pra ficar melhor, põe cafuso nisso, que o assunto com doutor João tá só começando, daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí, não, é muito rápido! Legal, meu amigo e minha amiga do riso de volta no Ponto de Papo. Hoje o assunto é um humor aqui no Papo Saúde com o doutor João Evangelista e, claro, o doutor Estefano Legrand. Agora vai fazer uma pergunta pra doutor João, porque faz a pergunta. É, se não, não vai fazer nenhuma pergunta pra ele. Doutor João, assim como as doenças crônicas, que nós estamos tão acostumados a ouvir, né, de ABS e hipertensão, por exemplo, o mau humor também, você pode desenvolver o mau humor crônico? Ele pode ser considerado uma doença crônica? O mau humor crônico tem o nome de distimia. Então ele existe de verdade? Existe, existe como doença. A pessoa que acorda, passa um dia e dorme ao horário. É, cuja doença já é o próprio sintoma, o sintoma já é a própria doença. A distimia é a prima da depressão. Só que a distimia é uma depressão endógena, não é a depressão exógena. A exógena é quando a depressão tem uma causa, tem um motivo, a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, uma separação, a perda de um emprego, ou qualquer coisa que mexa na autoestima da pessoa, ela pode ter como reação uma depressão. Agora, no caso da distimia, o indivíduo nasce depressivo. Hoje, acreditas que em bases bioquímicas ele tem um déficit de serotonina. E esse déficit de serotonina faz ele ser aquela pessoa murcha, ela não tem instinto de, ela não tem senso de humor. É curioso que alguns povos têm mais humor do que outros. O italiano é bem-humorado, o alemão já não é tão bem-humorado. O alemão, ele reage mal à piada. Tanto que é incrível que as óperas, elas são melhores italianas. As óperas alemãs não têm graça. Porque o italiano, ele tem dificuldade, o alemão tem dificuldade de graça já. Tem outros milhões de virtudes, mas o alemão tem dificuldade de graça já. São ser mais pesadas as óperas alemãs. Exato, quase não existe. Até o Beethoven mesmo tentou, o alemão, né? Tentou fazer uma ópera chamada Fidel e não colou muito não. Em compensação, o Mosa, apesar de Austríaco, ele usava a Itália para fazer suas obras monstruosamente belas. Então, a distimia é um mau humor crônico. Agora, incrível, a gente sempre tem que raciocinar o seguinte. Antes do ser humano aprender a falar, ele aprende a sorrir. Isso é incrível, isso é fascinante. A criança, no berço, a mãe faz caretinha para ele, brinca e ele faz assim. Eles boçam o sorriso antes de aprender a falar. Por quê? Porque o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Quando duas pessoas se aproximam, elas quebram essa defesa. Um sorriso gera um abraço. E você pode transmitir e receber amor sem precisar tocar na pessoa. Sem precisar tocar. Por quê? Porque você, naquele momento, você desarma o espírito. E aonde eu quero dizer o seguinte, desarmar o espírito é proteger seu sistema imunológico. Seja da maneira que você o chame. Alguns chamam o sistema imunológico em bases biológicas, em bases metabólicas de leucóceos e norbasólicos. Outros espiritualistas chamam o sistema imunológico de o anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é o nosso sistema imunológico. Quando ele falha, a gente pifa. E uma das coisas que o humor protege é o nosso sistema imunológico. Existe uma frase muito interessante com referência ao humor, que diz que o humor é a arte de fazer cócegas na inteligência. E, engraçado, existe também o humor nervoso. Uma pessoa que está num velório e, de repente, naquele momento, ela está um pouco tensa. Porque ela está em contato com aquilo que ela teme, que é a morte. Então, ela está flutuando a adrenalina. E a serotonina é aquela coisa, meus pés, você tenta dar um sentido. Aquilo que não tem sentido, que é a morte. Mas a dopamina está longe. Não é momento de você fazer graça. Sabe o que acontece? Às vezes, a adrenalina, ela empurra a dopamina para dentro e você dá uma gargalhada na beira do caixão, do lado defunto. E o dono do defunto fala, que porcaria é essa que você fez? Isso é o chamado risonervoso. Se você está num boteco, conversando com seus amigos, não é o momento de você usar a serotonina. A serotonina é aquele papo chato. Vamos parar com esse negócio muito sério, é que é para relaxar. É a dopamina. Se você estiver fazendo uma prova, você não pode usar a dopamina, que você vai ficar reprovado. Você vai ficar gargalhando na frente das questões e vai ficar reprovado. E se você usar a adrenalina, dá branco. Em compensação, se o indivíduo puxar um revólver para você, você não vai dar nenhuma gargalhada e nem vai querer falar, não, porque eu estou observando que o seu revólver é calibre 45 e eu devo lhe avisar que eu tenho intolerância a tiro. Meu médico me falou que eu sofro de alergia a bala, então você vai se estrepar. Naquele momento é o momento da adrenalina. Observa os três neurotransmissores como comanda a nossa vida. Doutor João, muito bom, mas eu agora quero cair na estrada. Quero que a gente caia na estrada na realidade e eu queria lhe fazer uma pergunta. Você gosta de pegar a estrada? Eu gosto de viajar, eu gosto. Eu atualmente, eu tenho um pouco de medo, um pouco de apreensão, por causa desse número de zumbi, de acidentes, mas eu amo viajar. Mas o Tonho dos Coros está lá na Vitória Vague da Serra para mostrar a nova Saveiro Cross, que está linda demais. Vamos ver, mostra aí Tonho. É isso mesmo, meu compadre Rossini. Eu vim aqui na Vitória Vague da Serra para conhecer a nova Saveiro Cross. Tanto na terra como no asfalto, não tem estrada que tira a potência desse carrão. Ela vem com o motorzão potente, controle de tração, assistente de acrive e decrive, é assistente de subida e descida, rapaz. Tudo para você curtir seu passeio no maior conforto. E na hora de pegar pesado, ela não se faz de rogada, não. Você pode carregar muitas coisas nessa carroceria, hein, menino? E a nova Saveiro Cross você encontra aqui na Vitória Vague do Grupo Líder. Sempre com o melhor atendimento e o melhor preço. E você, meu amigo, que é produtor rural, pode passar lá na Vitória Vague e você vai ter um desconto exclusivo. Isso mesmo, Vitória Vague em Vitória Serra, em Guarapari. Vitória Vague, a melhor marca, os melhores negócios. Agora a gente vai no Papo de Rua com o Tonho dos Coros e daqui a pouquinho a gente continua o papo com o doutor João Evangelista aqui no Bom de Papo, que hoje é Papo Saúde. Tá, doutor? É isso, Fê. Papo de Rua. Olá, hoje no Papo de Rua, eu, o doutor Grimaldo, vou saber se as pessoas realmente têm humor e se o humor faz bem à saúde. Eu estou aqui com o meu amigo, como é seu nome? Felipe. Felipe, você é farmacêutico aqui da farmácia, né? Você atende muitas pessoas com mau humor? Não, sempre com bom humor. Não, mas as pessoas têm mau humor? Têm, bastante. Qual é o remédio que você indica para a pessoa com mau humor? Sorrir, felicidade, alegria. Então a pessoa que vem à farmácia para comprar o remédio para mau humor, não tem? É só uma dica, sorrir? Sorrir, sorrir, sempre brincar, sempre ser alegre e feliz. É assim que você faz o tempo todo? Sim, 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 atendo com alegria e felicidade. Então eu posso examinar você? Meu Deus, meu Deus, meu amor. Vamos ver, né? Corta aí porque eu vou examinar o Felipe. Vamos lá, Felipe. Passa aí, Felipe. Ricardo, você vende pimenta? Você vende mel ou só pimenta? Mel, mel. Mel, pimenta. Farinha, feijão. Entender. Produtos da Bahia, né? Produtos da Bahia. Então, sorria, você está na Bahia. Sorria, você está na Bahia. Isso é o maior lema do baiano. Com certeza. E o baiano, ele... Por que que o baiano sorri tanto? O baiano só anda feliz, né, cara? O baiano é, para nós, todo dia é festa. Baiano não nasce, estreia. Estreia, exatamente. O baiano é celebridade. O baiano é a cara da felicidade. Com certeza. E o segredo dessa felicidade do baiano é o quê? A pimenta? É a pimenta, é... É tudo um pouco, de tudo um pouco. O baiano não tem tempo ruim, não. É. Você já passou dos 40? Chegando. Está chegando? Chegando. Então, já está na idade. A gente podia fazer o exame para poder ver como é que está a sua situação de saúde, para ver se você pode continuar sorrindo. Não, vamos deixar esse exame mais para frente, porque eu estou só com 32 agora. Não, já diminuiu a idade? A conselha acabou de me dizer que estava com 39, ia fazer 40. 40, já pode começar. Não, mas agora eu já estou só com 32. É só o exame do toque. Não, Deus que me deu. Não. Mas você está sorrindo. Estou sorrindo. Estou sorrindo em breve, não vou fazer esse exame, mas agora não. Vamos deixar mais para frente, está bom? Eu sou o doutor Grimaldo. É. Não sei se o senhor já ouviu falar de meu trabalho na televisão. É. Como é o nome do senhor? Seu Lemos. Seu Lemos. O senhor está com quantos anos, seu Lemos? 86. 86 anos. Muita saúde. Como é que está a saúde? Está em dia? Em dia, relativamente. A pressão está boa? Boa. A diabetes? Mais ou menos. É? É. E assim, o coração, como é que está? Está bom. Está bom. Há 86 anos, o senhor está inteirão? Tá bom, obrigado. O senhor é um homem de muito humor, o senhor sempre sorri muito? Mais ou menos, é isso. É, o senhor sorrir. Sorrir. Gosta de sorrir para os amigos, para os filhos. É. Você é gaúcho? Não, 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 eu sou capixaba, eu sou o doutor Grimaldo, sou médico, né? Eu não sei se o senhor já ouviu falar, eu sou urologista, eu faço o exame da próstata. Ah, bom. Ouça a palavra. O senhor já fez esse exame? Não. Com 86 anos? Não, não fiz. O senhor gostaria de fazer? Eu gosto. É? Então, olha só, olha aqui para a minha mão, a gente vai usar esse dedo para fazer o exame da próstata do senhor e constatar se o senhor realmente tem humor. Aham, está certo. O senhor vai sorrir quando eu estiver fazendo o exame? Não, porque isso é uma questão profissional, séria, né? É séria, muito séria. Não é brincadeira? Não pode sorrir disso. Não pode sorrir, velho. O senhor com 86 anos é o único homem com 86 anos que não fez. Isso, verdade, é. Que coisa boa. É. Aí a gente vai constatar se o senhor realmente não tem problema. É, mas não hoje. Vamos marcar para outro dia. Isso aí. Certo? Está bom, doutor. Está marcado. Obrigado. Prazer, viu? Totalmente. Ei, gente, eu já me teletransportei e queria mudar de assunto rapidinho. Está complicado para pagar as contas, né? É muito boleto que chega, despesa que não acaba mais, mas calma aí. Calma aí, porque tem um jeito. Porque a da casa financeira vai resolver. É isso mesmo. Dei agora mesmo uma passadinha na da casa financeira de Cachoeiro Guandu e converso com o gerente Gilmar. Você ainda pode aproveitar para fazer o empréstimo pessoal da casa e também pagar suas contas nos caixas da da casa com muito mais conforto e segurança. Está esperando o quê? Vai agora mesmo na da casa financeira de Cachoeiro Guandu. Para o quê? Vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo e minha amiga do risco de volta no Bom de Papo. E hoje é Papo Saúde. O doutor Stéfani Legrand está com a gente aqui. E a gente está recebendo o doutor João. Muito bom entrevistar o doutor João. A gente só faz uma pergunta e ele faz o bloco todo, né? Todo, né? E a gente ria, né? Que a gente esteveu humorado. A gente falando que o mau humor pode causar uma doença, que o mau humor é uma doença. E o doutor João está explicando tudo isso para a gente. E você tem uma pergunta para esse bloco. Doutor João, o mau humor tem cura? Depende. Depende. Na verdade, o humor do ser humano também depende da sua saúde. É difícil uma pessoa com algum problema sério de saúde... Antes do senhor concluir, o Chico Anísio, ele sempre dizia que o Vinícius de Moraes dizia que o câncer é a tristeza das células, né? Tristeza das células. E eu acho que isso é a verdade. A gente observa o seguinte, existe aquela velha máxima que mensã incorpora e sã. A mente tem que estar sã, no corpo sã e vice-versa. Eu brinco com meus pacientes, com as Eliane do Constório, que eu sempre digo o que lhe dói o corpo e lhe aflige a alma. Porque, obviamente, quando o indivíduo não está bem do organismo, vai afetar o humor dele. E quando ele não está bem do humor, vai afetar o organismo dele. Então, os dois têm que haver e têm que estar com equilíbrio. Curiosamente, enfermo, a palavra enfermo, fermo, em latim, significa firmeza, equilíbrio, fé. Em, fermo, significa sem firmeza, sem equilíbrio e sem fé. Interessante isso em latim. Quando você vai para o grego, você troca o em por in. E troca o fermo por ferno. Então, é inferno no lugar de enfermo. Inferno é um lugar onde você não tem firmeza, onde você não tem equilíbrio, onde você não tem fé. Então, o equilíbrio do corpo é necessário para a mente e o equilíbrio da mente é necessário para o corpo. Só para fazer uma observação com referência ao hipertiroidismo. Quando o indivíduo está com uma carga muito grande de hormônio da tireoide, ele afeta o cérebro, ele acelera o cérebro. Quando o indivíduo tem um AVC, o AVC danifica o cérebro. Quando o indivíduo tem uma crise epilética, a crise epilética explode células do neurônio. Então, tira ele totalmente do humor. Observa a famosa TPM. A mulher que não está nesse transtorno pós-menstrual ou pré-menstrual, o que acontece? Ela fica numa irritabilidade danada. Por quê? Porque cai totalmente os níveis de serotonina. Uma curiosidade, poucas pessoas sabem. Quando você trata colesterol, colesterol entope vaso. Mas quando você começa a encharcar de remédio para colesterol e faz colesterol cair, de repente, ele puxa a serotonina para baixo. Então, o colesterol baixa a serotonina, obviamente o indivíduo fica mal-humorado. Ou mal-humorado por causa de remédio. Observa o que isso acontece. Por isso que todo gordinho é bem-humorado. Não, isso não faz sentido. Todo gordinho tem um teor de serotonina legal. Então, só para concluir, mente sã e corpo sã. O humor depende da saúde, a saúde depende do humor. Bacana. Falar disso, a gente vai fazer o seguinte. Neste momento, a gente vai ligar para um amigo meu que é mal-humorado demais. Crônico. E por conta desse mal-humor dele, ele teve problema do coração, fez uma cirurgia. Já teve dois ou três infartos. E fez uma cirurgia, eu falei para o senhor, que é o doutor Rafael, o médico dele, que fez a cirurgia, o cardiologista. O senhor vai ligar e vai dizer que é da equipe do doutor Rafael. Já está aqui o telefone dele, o senhor já liga aí. E diga que o senhor avaliou os exames dele. Mário Sérgio. Pode ligar. Bota no Viva Voz. Agora com o senhor. Segura aqui perto do microfone do senhor. Bota mais em cima. Aí. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar com o senhor Mário Sérgio. Alô, quem está a falar? É doutor João Evangelista. É da parte do doutor Rafael. Não, meu irmão, eu estou no meio da academia. Na hora de terminar aqui eu te digo, tá? É, mas agora é urgente. É urgente. Eu preciso lhe dizer algumas coisas antes de você terminar na sua academia. Eu estou com os exames seus aqui, da parte do Rafael. Olha só, quando eu terminar aqui... Não posso, não posso, querido. Você vai ter que me atender agora, que é uma questão de emergência, é uma questão de preocupação. Entendeu? Ele é mal-humorado, ele desligou. Ah, esse é o mal-humor crânico. Ele é muito... Agora, observa... Liga de novo, liga de novo aí, senhor. Ele está fazendo academia para ter saúde e está envenenando a saúde com o mal-humor. Ele é muito mal-humorado. Agora, pedagogicamente falando, o mal-humor envenena o corpo. Por quê? Que mina sua energia e nós precisamos dessa energia para poupar o nosso anjo da guarda, denominado sistema imunológico. A maioria das doenças, a gente sempre diz, os medicamentos não curam nada. O que cura é o próprio corpo. Os medicamentos... Você está falando que é farmacêutica, sempre fala isso. Os medicamentos são prescritos para que o corpo tenha tempo de curar a si próprio. O otimismo... A cura está dentro de nós. Está dentro de nós. Mas o otimismo, a vontade de curar, ela está dentro de nós. Ela ajuda substancialmente. O remédio, uma pneumonia, ele mata a bactéria. Mas quem cicatriza o pulmão é o nosso sistema imunológico e depende do nosso humor. A gente tem aqui a aplaudida de o Dr. João Evangelista mais uma vez aqui. Muito obrigado, querido. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado, Stephanie. Muito obrigado. Você de casa foi com muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre. E com muito bom humor para poder ter muita saúde. Tá bom, Dr. João? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Bom de papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade para você que é nota mil. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral é bom de papo. Bom de papo. Entrevistas, alta astral é bom de papo, bom de papo. Um time bem legal é bom de papo, bom de papo.